Oi, oi! Hoje eu quero falar sobre álcool e emagrecimento e como que o profissional, o nutricionista pode falar e conversar com o paciente sobre a ingestão de álcool. O consumo de álcool pode impactar, atrapalhar o processo de perda de peso, não só pela caloria da bebida alcoólica, mas também pelos petiscos que os pacientes acabam, as pessoas acabam consumindo junto com o álcool. Então acaba que não é só a caloria da bebida alcoólica. Então esse é um ponto que a gente tem que se atentar. Segundo ponto é que muitos pacientes utilizam o álcool como recompensa, como forma de relaxar no final do dia, numa segunda, numa quarta, numa quinta-feira de trabalho. E isso pode impactar sim, a gente pensa na semana toda, um aporte calórico maior. Essa recomendação que há alguns anos saiu em diretriz falando que o álcool, o vinho, enfim, ele seria a fonte de resveratrol e o próprio álcool poderia promover prevenção cardiovascular. Hoje a gente tem clareza, total clareza, que o consumo de álcool não deve ser estimulado em hipótese alguma para prevenção cardiovascular. De maneira alguma, a gente sabe que o álcool, ele provoca uma série de consequências negativas na saúde, não só de acidentes, como de câncer, como problemas hepáticos e, enfim, que eu poderia falar também, por exemplo, de problemas intestinais. A gente sabe que o álcool, ele impacta negativamente na nossa microbiota. Ele aumenta a permeabilidade intestinal, ou seja, a nossa barreira fica fragilizada. Talvez várias pessoas tirando glúten da alimentação, fazendo, tirando lactose, se vendo como intolerantes a alguma coisa e com um consumo frequente de bebida alcoólica. E a gente já entende que grande parte dessa desbiose, ela pode ser sim decorrência do consumo de álcool e, claro, decorrência do baixíssimo consumo de polifenóis e fibras, que estão prioritariamente nos alimentos de origem animal. E algumas pessoas ainda pensam, já que eu estou consumindo álcool, o álcool tem um pouco de carboidrato, o álcool vira gordura, então eu vou tentar pegar um petisco proteico. E aí acaba que tem menos fibras e menos polifenóis, atrapalhando todo o processo de perda de peso e, principalmente, prejudicando a saúde. Então, dito tudo isso, o que a gente faz na consulta como paciente? Eu já tive pacientes que falavam que tinham consumo entre sexta e sábado de 24 long necks. Esse quadro long necks, você já tem 600 calorias, 24 dá quase 7 mil calorias só de bebida alcoólica em dois dias. Isso, obviamente, vai impactar não só a saúde física, saúde hepática, vai trazer problemas importantes, mas também vai gerar uma dificuldade enorme no processo de perda de peso. E aí a gente precisa pesar essa conversa até para que a consulta, o paciente não fique com raiva de você, a intenção não é essa. Mas a gente precisa observar, fazer a própria pessoa reconhecer esse consumo, mostrar as recomendações de consumo que não deve se passar de 4 doses para homens e 3 doses para mulher por dia, que isso é considerado um consumo excessivo e abusivo. E muito menos, passar um consumo acima de 10, 15 doses por semana, também é considerado um consumo excessivo, aqui eu não estou nem falando de perda de peso, eu estou falando de saúde. Então a gente precisa entender quem é essa pessoa, que consumo é esse, que condição de saúde ou de doença esse indivíduo tem, quais são os objetivos, e conversar honestamente, trazer informação, aumentar a literatura em saúde, mostrar para esse paciente que o álcool não pode ser visto como uma forma de prevenção e de que ele é bom para aumentar a HDL, colesterol, qualquer coisa desse tipo. Então o que a gente tem que fazer por aqui? Ter muito cuidado na fala, ter uma abordagem de acolhimento com o paciente, se é um paciente que tem um consumo abusivo e excessivo, de repente encaminhar esse paciente para um tratamento com algum psicólogo, com um clínico, se é um paciente que já está com as taxas transaminadas e hepáticas alteradas, está com obesidade, caminha para patologista, encaminha para endocrinologista para que esse paciente possa ser bem assistido, tá? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, se ficou alguma dúvida, manda aqui na seção dos comentários, encaminhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão consumindo de forma abusiva o álcool e que a gente possa, de alguma forma, trazer um consumo mais consciente e um consumo menor, né? É isso, pessoal. Até semana que vem com mais um vídeo sobre alimentação, nutrição e saúde aqui no canal. Tchau, tchau.